Olá, seja bem-vindo, seja muito bem-vinda a Rio Live Filme. Vou começar com uma pergunta para você. Como produzir um documentário, um longa, um curta-metragem, uma produção audiovisual com pouquíssimo dinheiro? Muito bem, eu vou colocar até meu fone de ouvido, porque hoje o programa Rio Live Filme vai debater esse verdadeiro dilema. O entrevistado é Luciano Vidigal. Tudo bem, Luciano? Tudo tranquilo, eu confesso que eu tenho que dizer isso por eu estar com saúde, minha família está bem nesse momento difícil que a gente vive no mundo. Então eu só agradeço, eu só te agradecer de estar bem com saúde. Perfeito, então, olha, seja muito bem-vindo. Vamos saber mais quem é Luciano Vidigal. Luciano Vidigal é ator, diretor de teatro e de cinema. Fez o roteiro e dirigiu um dos episódios de 5x Favela, Agora por Nós Mesmos, distribuído pela Rio Filme. Atuou em 18 filmes, de baixos a altos orçamentos. Vidigal, é possível produzir tokens curtas, longas, com baixíssimo orçamento? Ainda bem que é possível, porque se não fosse possível, eu não me tornaria cineasta. Eu acho muito importante pessoas com o meu perfil, que é oriundo da favela do Rio de Janeiro, ser um cara preto, enfim, poder fazer cinema no Brasil para poder trazer esse olhar de diversidade. É possível, sim. E agora, no meio dessa quarentena, também a gente consegue se reinventar e fazer filmes, enfim, com baixíssimo orçamento. Isso veio logo depois do digital ali, sabe? Quando surgiram essas câmeras, logo depois do que antes era uma película, né? Muito caro, muito elitizado. O cinema digital, ele democratizou e permitiu esse acesso para que a gente pudesse realizar filmes com baixíssimo orçamento. É possível. Agora, existe um pensamento primário, ou seja, eu tenho que pensar nisso, nisso, nisso para começar uma produção que seja de baixo orçamento? O que é preciso se preocupar logo de cara? Eu acho que primeiro você tem que deixar vir a sua ideia, a sua intuição. Eu sou muito intuitivo, né? Ver aquilo que te toca, o tema que te toca, o personagem que te toca e focar nisso. Depois que veio essa sua ideia, aí você começa a desenvolver ela escrevendo, pensando de uma forma mais barata, assim, uma forma de realizar de uma forma mais barata, sabe? É importante você escrever pensando na produção, né? Onde eu posso economizar, em locação ou o que for, a sua ideia tem que ser barata para que você realize. Eu sou o escorpião, né? O escorpião é muito prático. Então, a praticidade também é super importante. Então, tem que segurar um pouco a viagem e ter um pensamento mais barato nesse lugar para que realize as suas ideias. Então, acho que é isso. E fazer parcerias. Fazer parcerias é fundamental, assim. Buscar essa galera que faz cinema independente e trocar. ajudar aqui no meu filme, depois eu te ajudo no seu filme. Essas parcerias são fundamentais. Não é à toa que o meu maior parceiro é o Cavi Borges. A gente faz muita coisa junto, assim, com a Cavídeo. É a partir de parcerias e pensamentos baratos e viáveis que a gente consegue realizar os nossos filmes. Cavi Borges é produtor, diretor, editor, criador da Cavídeo e, gentilmente, enviou uma pergunta para Luciano Vidigal. Luciano Vidigal, você que é um dos pioneiros de cinema de favela aqui no Rio e no Brasil, precursor do cinema de periferia. Como é fazer um filme com baixo orçamento? Como é fazer um filme com grande orçamento? Qual é a diferença entre trabalhar com baixo e grande orçamento? Valeu, parceiro! Caví é meu parceiro de vida e meu parceiro de arte. E agora a gente vai fazer um filme junto. Nosso próximo filme, chamado Casa Branca, que é um longa, que vai ser com orçamento que eu diria que alto, né? Um orçamento bom. Então, eu confesso o seguinte, o filme que eu fiz de um orçamento mais adequado, mais confortável, foi 5 vezes favela, produzido pelo Cacá de Elis. Eu diria para você que é o seguinte, você está jogando futebol no campo de várzea e agora você vai jogar num campo gramado com toda a estrutura. Então, assim, a diferença é essa, é mais confortável, você tem mais tempo, você tem mais estrutura. E eu, enfim, se eu pudesse, eu vivia a minha vida fazendo filme com orçamentos maiores, né? Para ter esse conforto. E isso influencia na qualidade? Depende, porque às vezes tem ideia que é voltado a um cinema mais barato. Mas é muito mais confortável e é muito, enfim, eu diria para você que é melhor. Eu prefiro jogar num campo gramado com mais estrutura. A sua origem no Vidigal te ajudou, te inspirou a refletir? Como é que ela te inspira a refletir sobre a produção de um filme? Cara, eu tenho um amigo, que ele é crítico de cinema, que ele vive... Ele me pergunta, quando que você vai fazer um filme que não tem esse tema? Eu quero que você traga uma diversidade. Eu falei, irmão, aqui eu moro no Vidigal, sou nascido e criado. Aqui tem quase 40 mil habitantes. É muito rico de história. Então, assim, é aquela história que tem muito humor, é aquela história que tem drama, é aquela história que tem uma aventura. Assim, histórias singulares, né? Eu faço cinema porque eu busco o singular. Então, o Vidigal, ele é muito inspirador, né? Por que ele é inspirador? Porque são personagens, né? São pessoas incríveis. É o que eu falo, assim, um dia a favela não descer para o asfalto, a cidade para. E tem uma frase do Racionais que eu adoro, assim, você pode sair da favela, mas a favela não vai sair de você. Então, tá aqui, tá aqui, e eu vou levar isso para a vida. E eu vou contar muito a história daqui. Entre o Leblon e São Conrado, o bairro do Vidigal é famoso por já ter nascido em uma das vistas mais fotografadas do Rio de Janeiro, o Morro dos Irmãos. É conhecida como a comunidade querida dos turistas. O mirante do Avrão lota quando há festa. O recém-falecido diretor de cinema e músico, Sérgio Ricardo, morou por anos no Vidigal. O premiado grupo teatral Nós do Morro foi criado pelo jornalista e ator Guti Fraga Ali. Babu Santana, Tiago Martins e Roberta Rodrigues são alguns dos talentos surgidos a partir desse projeto. Vidigal, o Oswaldo de Andrade falava que era importante nós olharmos com os olhos livres, ou seja, enxergarmos o mundo de uma maneira poética, distante e, ao mesmo tempo, sem aquelas amarras históricas. Como é que você faz os seus olhos ficarem cada vez mais livres? Concordo, arte é liberdade. O Oswaldo de Andrade é uma grande referência, eu diria. Até nessa libertinagem, até nessa, entendeu, nessa ousadia, na narrativa, me influencia muito como artista. O que eu faço é o seguinte, eu gosto do torto, eu gosto do feio, eu gosto da minoria. O que é isso? É tudo aquilo que a mídia não representa com grande força, né? É o antepadrão, sabe? É isso que eu gosto. Então, a minha arte, ela tá nesse lugar de liberdade. Eu tento fazer tudo aquilo, o que a mídia não faz ou não fez durante muitos anos. Imagine, eu sou cria da favela, cara. Então, assim, imagina o que eu tenho pra contar. Eu sou o filho da entregada doméstica. Então, é muita história pra contar. E eu quero usar uma frase do Carinha Nunes, que é um cineasta que eu respeito muito, me falou uma vez numa palestra. O meu desafio é humanizar o estereótipo. Então, a minha liberdade, ela vem daí. Então, eu tenho muita coisa pra contar que ainda não foi contada nos meus filmes e nas minhas obras. Mas vamos lembrar do seu primeiro trabalho. Ou seja, ralação total. Quais foram, se você pode dizer aqui rapidamente o que vem à sua cabeça, quais foram os principais desafios? Principalmente voltado pra galera que tá agora dando os primeiros passos. Eu acho que o principal desafio, tem uma frase que eu adoro, que o seu Cacá de Ed me fala sempre. Fazer cinema é você persistir e você ter paciência. Ter paciência e persistir. Então, eu sou um cara que eu tento usar essas duas frases comigo. Então, é muito difícil você conseguir uma boa estrutura, um bom patrocínio. É muito difícil pro seu trabalho. Mas eu acredito que quando você tem muita personalidade, muita perseverança, muita originalidade do que você quer, você consegue quebrar os mudos. Então, eu te diria que é isso. É essa inclusão no mercado de trabalho, que até hoje é muito difícil pra quem é preto e da favela. O que custa mais caro em uma produção, Vidigal? Os equipamentos, assim. O cinema ainda é muito tecnológico, né? Então, quando você vai filmar, uma das coisas que custam mais caro são os equipamentos. Não rola fazer com o celular? Rola. Claro que rola. O celular também é caro e você também tem dinheiro pra que você vai gastar na sinalização, pra editar, assim. Você tem que investir de alguma forma, assim. Você hoje consegue fazer cinema com o celular, sim. Inclusive, tem um filme chamado Tangerine, que é um filme que eu adoro. É um clássico. É um clássico. Eu acho que é uma grande referência de um filme bem feito, assim. Então, eu acho que custa mais caro é isso, eu diria. Que os equipamentos, eu consigo o elenco mais barato, eu consigo o equipo mais barato. Mas os equipamentos, em si, de uma certa forma, custa mais caro, eu diria. Em 1962, um filme marcou a história do cinema nacional. Eu estou falando de Cinco Vezes Favela. Cinco jovens diretores, Marcos Farias, Miguel Borges, Cacá Diegues, Joaquim Pedro de Andrade e Leon Rieserman, retrataram episódios vividos em favelas do Rio de Janeiro. Em 2010, uma nova versão. Cinco Vezes Favela, Agora, Por Nós Mesmos. Filme que foi distribuído pela Rio Filme e que contou com cinco novos diretores criados, nascidos em favelas do Rio de Janeiro. Luciano Vidigal, como eu disse no começo da Rio Live Filme, fez a direção e também assinou o roteiro de um dos episódios. Hoje é Natal, velho. O rapaz é Natal, aqui também, né? Tu não pode embora e deixar a gente no escuro, não, rapaz! Está completando dez anos do lançamento de Cinco Vezes Favela, agora, por nós mesmos. O que mudou na sua vida? Divisor de água. Divisor de água. É como eu te falei, antes eu fazia o meu cinema mais independente, a gente se encontrava em alguns festivais, com nossos curtas-metragens. De repente, veio um grande nome do cinema brasileiro. Hoje em dia é um imortal, que é o Cacá de Egues. Resolve reunir-se em cineastas oriundos das favelas para fazer um filme. Então, a grande revolução foi essa. A gente se unia em prol de um filme, em um filme que tinha um teor muito político, que é a gente abrir as portas das nossas favelas para que a população brasileira entrasse nos enxergando de uma forma mais humana e mais poética. O que mudou? Eu entendi como é que funciona o business, eu entendi como é que funciona o entertainment. Então, assim, eu estreio em um dos maiores festivais do mundo, que é o Festival de Cannes, e eu vi o meu filme no Shop Leblon, sabe? Então, assim, você entender isso de uma forma grandiosa e você ter esse respeito pós-de-me de sua vela é um divisor de águas. Eu aprendi muito, filmei com película, com os maiores profissionais do cinema brasileiro, e aprendi muito, e foi um divisor de águas. Eu ganhei muito respeito depois desse filme, fiz muitos amigos, e eu olho para ele como um grande marco na minha vida. Vigigal, obrigado pela conversa. Eu que agradeço, eu que agradeço. Foi ótimo. Grande abraço para você. Bem, tirar o fone e agradecer você. Muito obrigado pela companhia, a Rio Filme está nas redes sociais, tem muitos conteúdos exclusivos para você. Até a próxima. Tchau, tchau.